A CIDADE NO BRASIL 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 Calma, Batman. Para trás. A não ser que queira que eu dê um aperto no meu. Ele é um inocente, Inky. Larga ele. Que pena pra ele. Eu assumo agora, Batman. Super Homem? A CIDADE NO BRASIL É bom ver você, Bruce. Já faz muito tempo. Parece que está se mantendo muito bem. Poderia usar um pouco do DNA criptoriano. Vai viver mais do que todos nós. É teimoso demais para morrer. Por que está sorrindo? Nada. Vamos esquecer a conversa fiada. Não foi Inky que trouxe você para Gotham. Acho que está na hora do seu protegido entrar para a Liga da Justiça. Liga da Justiça? Não posso deixar de considerar o momento. Ele deverá ser um substituto para o Micron? Não. Vai muito além disso. Eu o observei. Eu o estudei. Ele provou sua coragem. Chegou a hora dele, Bruce. O que me diz? Eu não acho que a decisão deva ser minha. Liga da Justiça. Isso é assunto da Liga. Como ouça trazê-lo sem nos consultar? É totalmente contra as normas. Batman foi um dos membros fundadores da Liga. O verdadeiro Batman. Não este pirralho orelhudo. Pensei que éramos uma equipe. Escravos no Apocalipse são tratados com mais respeito. Por favor, a raiva só complica a questão. É mesmo? Meu bico diz que isso fede. Infelizmente, Barda e Warhawk têm razão. Sem ofender. Isso não será discutido. Gostando ou não, Batman fica. Fica fora do meu caminho, garoto. Falcões devoram roedores como você no café da manhã. Eu acho que isso foi um erro. Não. Preciso confiar em alguém. Micron está aguentando, mas sua estrutura celular foi seriamente danificada. Nossa. Foi um super acidente. Errado. Alguém deliberadamente provocou o acidente. E acho que foi um trabalho interno. Como assim? Encontrei isso escondido no monotrilho. Nem mesmo o Micron poderia passar pelo campo de força que gera. Qualquer um poderia ter colocado. Não. Contém tecnologia que só a Liga da Justiça tem acesso. Eu não acredito. Todos são heróis famosos. Eu sei. Mas não posso me arriscar. Por isso quero você aqui. Para espioná-los? Isso vai me deixar muito famoso. Barda. Warhawk. Lanterna Verde. Aquagirl. Chegando meu arquivo? Aquagirl. Pode me chamar de Marina. Marina, é tudo muito esquisito. Eu acho que eu não comecei muito bem. Dê tempo ao tempo. Todas estão nervosas desde o acidente com o Micron. Sinto muito. Ossas do ofício, eu acho. Quer nadar comigo? Obrigado. Tenho que estudar. Tudo isso é novo para mim. Talvez depois.